Bom, vou tirar selfie aqui, ó, aí, ó, aí, ó, aí, sorria, aí, que isso? Que? Que isso? Não, não é nada, não é nada, não é nada, não. Me dá aqui. Vamos, vamos testar esse filtro aqui, ó. Quem que é essa daí, Amanda? Quer ficar solteira? Vem aqui, deixa eu ver. Amanda! Vamos tirar foto, dois, dois. Peraí, chegou oi, amor, você pode falar, ó, a chifruda tá aí pro pé. Quem é Bruna? Quem é Bruna, Tiago? Quem é Bruna? Eu vou te explicar, calma, deixa eu apagar aqui. Quem é Bruna? Ô, pai, você vai ter que fazer coisa pra adivinhar como funciona o filtro. Como assim? Alguma coisa que você fizer vai te levar o filtro. Você tem que descobrir o que o filtro faz. Flagrante! O quê? Flagrante! O quê que é flagrante? Oi? Flagrante! Quem é Pedro? Quem é Pedro? Ai, isso aqui! Que pedra é isso? Amor, você tem que descobrir o efeito. Peraí. Peraí. Quem que é Fernanda? Peraí, peraí. Quem que é Fernanda? Deixa eu ver o que que tá escrito. Não tem Fernanda, não. Deixa eu ver o que tá escrito. Deixa eu responder aqui. Quem que é Fernanda? Deixa eu esconder aqui. Dá o celular. Não tem Fernanda. Vai, mãe, você tem que ver qual é o efeito. O que que não é pra contar? Não é nada. Ai, não é nada. Não é nada, não é nada. O que que tu vai mandar? Beleza, rapaz, eu não vou contar. O que que tu mandou? Não é nada. Aqui do homem. Amor, para de jogar aí um pouquinho. Vamos testar esse filtro aqui. Você tem que... Felipe. É o insumido. Mas quem que é Felipe? É o meu amigo do TikTok. Ah, ele mandou o insumido pra você. É que ele mandou um vídeo. Ah, tá. Ele mandou um vídeo pra mim. Deixa eu ver. Ele mandou um vídeo pra mim. Deixa eu ver o vídeo. Amor, fotinha. Quem que é essa, Lucas? É do serviço. Que serviço? Trabalha comigo. Tá doido? Por quê? Vamos gravar um vídeo aqui. Tic-tac. Peraí que eu tô morrendo. Peraí, eu tô morrendo. Ah. Peraí, peraí, peraí. Fabrinho! Foi? Ô, mãe, eu vou tirar uma foto aqui, ó. Vou. Vai. Peraí. Que positivo. Não é nada, não é nada. Não é nada. Que que é isso? Trend nova do TikTok. Só vale a resposta errada. Quem foi que descobriu o Brasil? Que caralzinha. Quem foi que descobriu o Brasil? Calma aí. Deixa eu ver. Me dá aí. Só me segue aqui. Peraí. Vamos contar aquela história do Augusto subindo a metelha. Ô, Kiki. Vem aqui que eu quero ver alguém que chegou a dizer. Ô, Augusto. O que que é isso? Ô, vem aqui. Ô, querido. Ô, é brincadeira. Meu Deus, mãe, é brincadeira. Vai dar confusão. Amor, olha esse filtro aqui que apareceu no TikTok eu ia te mostrar um dia desse. Esqueci. É... Manda ele levar dinheiro, hein? Que tu come a beça. Que tu come a beça. Que tu come a beça. Uh... Oh... L.I. Legenda Adriana Zanotto